A tecnologia Serviço da Verdade. Um vídeo de câmera de monitoramento surge como elemento fundamental para desvendar mais um caso de violência policial. Na semana passada, em Ferraz de Vasconcelos, um adolescente de 17 anos morreu com um tiro nas costas, disparado por um policial militar. O vídeo mostra o que aconteceu logo após o tiro fatal. As imagens mostram o momento em que Alain Vazileski, de 17 anos, sobe correndo a rua Raul Guerra, no Jardim São Paulo. Ele pede ajuda para um homem. Segundos depois, cai e bate a cabeça contra o chão. Em seguida, o soldado Melquia Desnascimento Dias se aproxima com a arma em punho. Momentos antes, ele havia disparado contra o garoto. Nesta hora, ele confere que o tiro da arma .40 atingiu as costas de Alain. Vizinhos e amigos chegam e discutem com o PM. Mas já é tarde. Alain morre minutos depois. Em depoimento à polícia, o PM disse que escorregou na viela e a arma disparou. A mãe de Alain, Ivani Vazileski, não acredita nessa versão e diz que o PM Melquia Desveio para matar. Ele caiu no chão, o policial, que ele debateu com o muro. Ele caiu, mas ele já caiu com a arma na mão. A arma não caiu. Ele só apontou e deu. Ele já deu para atirar mesmo. Foi na maldade mesmo. Ivani conta que o mesmo PM já havia apreendido Alain por porte de drogas. Mas, no dia do crime, o jovem não estava com nada ilícito. Alain teria corrido por medo dos PMs. Ele poderia ter parado e abordado os meninos, ou mandado ele parar. Quando ele levantou do chão, ele fosse atrás, mas não atirasse. Se ele não viesse para matar meu irmão, ele tinha atirado para qualquer outro canto. Para o alto, no chão, para o lado. Mas ele atirou mesmo no meu irmão. Ele atirou mesmo, que nem minha mãe falou, para matar. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Central de Ferraz de Vasconcelos. Mas, como envolve um policial militar, o caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios, que fica localizado em Itacoaxetuba. Por enquanto, o PM está preso administrativamente. Eu quero justiça. Eu quero que ele pague pelo que ele fez. Que ele matou meu filho inocente. E eu não acredito em nenhuma palavra que ele disse. Que ele foi sem querer. Ele fez porque ele quis mesmo.